olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia ok esse ponto ele é múltiplo de 10 mais quatro então primeiramente eu vou fazer aqui 10 mais 10 mais 10 mais 10 lá no final eu acrescento mais quatro correntinhas extras então aqui pra começar vou fazer uma duas três correntinhas vou contar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha eu faço aqui um ponto alto no seguinte mais um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto fiquei aqui com quatro pontos contando com as três correntinhas ou der uma laçada popular um no seguinte passo um ponto alto no seguinte um ponto alto agora vou regressar e fazer aqui essa correntinha que deixei então eu tô uma laçada eu pego assim desta forma tá e faço um ponto alto cruzado aqui ok eu vou pular um dois aqui um terceiro faço um ponto alto uma laçada agora vou pegar por trás tá aquele primeiro pontinho que eu deixei de fazer aqui ó primeira correntinha tá vou pegar assim ó dessa forma e faço aqui um ponto alto vou dar uma laçada e agora eu pego naquela outra correntinha ao lado aqui tá e faço ela também ficando assim dessa forma ok agora vou aqui no seguinte e vou fazer mais quatro pontos altos um aqui no seguinte 2 no seguinte 3 e aqui 4 e agora é só repetir tá então eu pulo um como seguinte passo um ponto alto alto ou no seguinte mais um ponto alto uma laçada e vou voltar a fazer essa correntinha que eu deixei de fazer e faço um ponto alto cruzado tá eu pulo duas correntinhas vou aqui na terceira e faço um ponto alto então eu vou trabalhar agora nessa primeira que eu deixei de fazer tá então aqui por trás eu pego nessa primeira e faço aqui um ponto alto e faço aqui um ponto alto aqui novamente pego aqui a segunda correntinha que eu deixei de fazer e faço mais um ponto alto ou no ponto alto seguinte faço mais quatro pontos altos aqui um pra cada pontinho tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui a segunda carreira vou fazer três correntinhas vou virar tá aqui no seguinte eu vou repetir meus quatro pontos altos então aqui eu tenho dois aqui três e aqui no seguinte quatro pontos altos tá então agora eu vou fazer ao contrário tá bom eu vou pular aqui 12 aqui no terceiro eu faço um ponto alto uma laçada venho e pego aqui o primeiro ponto que eu deixei tá eu pego assim dessa forma e vou cruzar ele aqui tá uma laçada vou pegar naquele segundo ponto que eu deixei ó que ele está aqui ó tá e faço aqui um ponto alto ok eu vou pular um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto vou dar uma laçada vou pegar aqui por trás e pegar aquele pontinho que eu deixei esse aqui ó ok e faço aqui um ponto alto faço meus quatro pontos altos aqui um dois três três e quatro vou repetir pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto uma laçada vou pegar aqui no primeiro tá e faço um ponto alto cruzado uma laçada e vou pegar aqui o seguinte aqui faço um ponto alto pulo 1 ou no seguinte faço um ponto alto no seguinte faço um ponto alto uma laçada pego por trás aquele pontinho que eu deixei de fazer e faço aqui o ponto alto ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom então agora eu faço aqui as três correntinhas e viro eu vou voltar a primeira carreira tá esse ponto é apenas essas duas carreiras então aqui eu vou repetir meus quatro pontos altos ok uma laçada pulo 1 ou no seguinte faço um ponto alto ou no seguinte faço um ponto alto uma laçada e pego aqui pela frente aquele pontinho que eu deixei de fazer e faço aqui um ponto alto pulo 12 aqui no terceiro passo um ponto alto uma laçada pego aqui por trás aquele primeiro pontinho que eu deixei de fazer aqui faço um ponto alto agora eu pego o seguinte aqui ó esse aqui tá e faço um ponto alto então é assim que vou seguir fazendo esta carreira e a próxima tá são apenas duas carreiras se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau